Prova de Vida no INSS 2020. Saiba quem deve fazer e quando inicia. Quem precisa fazer prova de vida em 2020? A prova de vida INSS é uma obrigação anual dos segurados. Portanto, a cada 12 meses, o beneficiário precisa provar que está vivo para garantir o recebimento do dinheiro todo mês. Devem fazer a prova de vida em 2020 todos os aposentados e pensionistas que recebem pelo INSS. Isso, independentemente da idade, do tipo de benefício recebido ou da forma de recebimento. Recebem o pagamento via conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Quem recebe o benefício há menos de 12 meses, ou seja, aqueles que tiveram o benefício aprovado recentemente, ainda não precisam fazer o recadastramento. Esse é um procedimento do INSS, realizado desde 2012, para evitar e reduzir o número de fraudes. A prova de vida INSS é realizada no banco pagador. O titular do benefício deve apresentar um documento de identificação com foto. São aceitos carteira de identidade, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação. Algumas instituições financeiras já utilizam a tecnologia de biometria nos terminais de autoatendimento. Segurados acima de 80 anos Os segurados que têm mais de 80 anos, ou debilitados, terão atendimento especial. O procedimento é realizado em loco por um servidor do INSS. O agendamento é realizado pelo site ou aplicativo Meu INSS. Para acessar o serviço, é preciso logar na conta. Depois, basta ir até a opção Agendamentos barra Requerimentos. Em seguida, clicar em Novo Requerimento. O usuário deve utilizar a lupa para buscar a opção de Prova de Vida. No resultado da busca, aparecerão as opções Realizar Prova de Vida Situações excepcionais não resolvidas pelo banco Solicitar Prova de Vida Dificuldade de Locomoção Solicitar Prova de Vida Maior de 80 anos O primeiro atendimento é presencial E as outras duas formas à distância Permitindo, portanto, a efetivação do procedimento da mesma forma. Em seguida, basta selecionar a opção Mais Adequada E seguir os demais passos. Vale lembrar que o INSS pode solicitar informações adicionais e comprobatórias Para autorizar a Prova de Vida de outra forma. Qual é o prazo da Prova de Vida do INSS 2020? Aposentados e pensionistas têm que realizar Prova de Vida uma vez a cada 12 meses. A data é definida pelo banco em que recebe o benefício. Portanto, varia de banco a banco. Não é nenhuma regra, mas geralmente a prova de vida pode ser realizada Data do aniversário do beneficiário Na data de aniversário do benefício Data de concessão Um mês antes de vencer o prazo da última prova Para evitar filas Os segurados são agrupados conforme critério previamente definido Ou seja, organizados em grupo e por datas Sendo assim, o prazo para a prova de vida Até 28 de fevereiro não é verdadeiro Esse prazo foi utilizado excepcionalmente em 2019 Como uma prorrogação do prazo dado pelo INSS Para quem ainda não havia realizado dentro do prazo Como saber a data da prova de vida? Os beneficiários devem se informar diretamente com o banco pagador Geralmente, os bancos disponibilizam um calendário da prova de vida E fazem comunicados por meio de mensagens informativas Disponibilizadas nos caixas eletrônicos ou sites oficiais O que acontece se a prova de vida não for realizada? Quem não realizar a prova de vida pode ter o benefício Aposentadoria ou pensão Suspensos por tempo determinado ou cancelado É possível fazer a prova mesmo após o prazo Caso o INSS prorrogue da data limite No entanto, vale ficar atento Porque após seis meses sem comprovação de vida O benefício é cessado No ano passado, milhares de beneficiários perderam o prazo E correram o risco de ficar sem receber